Ah, príncipe do deserto, que doha é essa? Pra você ligado no Fantástico, bem-vindos ao Que Doha É Essa. A Copa do Catar completa sua primeira semana com grandes jogos e muitos empates e zebras que ferraram o bolão do Marcelo Serrado, que não é fechado em espanhol. Agora, Copa do Mundo tem a ver com o mundo da moda? Sim, até porque tem a palavra mundo nos dois. Vamos chamar o Central do Estilo pra analisar os uniformes das principais seleções da Copa. Hoje sim, hoje sim, até porque eu brinquei... Olha, Majucotinho! Ai, sob as bênçãos de Oxóssio Queuquearô, meu pai, e de Mestre Laíbe, bem-vindos à nossa Central do Estilo. Tchá, 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 com suas camisas multicoloridas. Em um show de moda, Joãozinho Trintesco. Então, vamos começar analisando o uniforme do Bras... Ai, meu Deus, que susto! Boa pra pegar carona em caminhão, né, amado? A outra é uma coisa de uma marruá, vou virar onça. E, do outro lado, uma coisa lamentável, horrorosa, uma coisa meio labaredas, meio estou em chamas, pegando fogo lá embaixo. O que é isso? Essa azulzinha da Espanha, a carnavalesca surtou. Parece muito piscina de plástico. Aquela que é esmalagem. Gente, o Friburguense está na Copa do Mundo! Esta camisa, não quero dizer que seja plástico, mas é igualzinha do menino entregador da farmácia, Wesley, sumido. Abafa. Ai, trauma, trauma, trauma. Alemanha, os cadeirudos, não conseguem sambar de jeito nenhum, mas nos meteram sete. Uma coisa meio bem dez, meio omni-trix. Picotaram com aquela tesoura, tricotê, tricolê, uma coisa horrorosa. Horrível, não conta o enredo, não diz o que é, bem a cara do Catar. Agora, eu quero ver se algum jurado vai ter coragem de não dar dez em fantasia pro Catar, com medo de slap, slap. A punição do sheik, terrível, malérrimo. Atenção, casaca, casaca, casaca! Isto não é um treinamento! Não assistam Brasil e Suíça amanhã, uma da tarde, na Pé do Lárea Red Globo, com narração de Galvão Bueno, comentários de Ana Thaís Matos e o paraibano Leó Vergildo, a quem a Globo insiste em chamar de Júnior, um nome altamente americanizado. em vez disso, revelarei quem possui contas na Suíça, na Red Globo. Começando por Sidney Garam... Sabia que dá pra ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no GE.globo? Pois é, tá tudo lá. E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Tá esperando o quê? Acessa lá. GE.globo.